Meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje vai ser compra do mês, tá bom? Mês de julho, tá? A gente vai lá no Covabra, que eu consegui gravar pra vocês, eu vou gravar com certeza, mas assim que eu chegar em casa eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e siga lá no Instagram, e sem mais enrolação, bora pro vídeo que já é mais ou menos umas 5h30 por aqui, tá bom, meus amores? Então bora lá! Ó meninas, tô gravando pra vocês a compra do mês, porém não tô gravando muito, falando, tá? Por causa que tá com música, como vocês podem ver aí, né? Pode ver, mas assim que chegar em casa eu mostro tudo. Ó meninas, esse daqui, ó, tá vendo? Os valores que vão assim, é pra quem é um cliente bem-estar, sabe? Cliente de fidelidade, né? Aí você faz o cadastro e daí a maioria dos produtos aqui do mercado do Covabra, ó, em todos, tá vendo? Quem não é cliente paga R$7,49, né? Quem é cliente paga R$5,99, tá vendo? Aí alguns tá na promoção, ó, tá vendo? Aí eu vou pegar de laranja e vou mostrar pra vocês, mas todos que estão com a etiqueta verde é o pessoal, né, que participa do Fidelidade, né? Então eu fiz meu cadastro, né, então vou pagar isso aqui, tá vendo? No bem-estar, né, que fala, tá vendo? Fidelidade, né? Ó, então tem alguns, né, que fica com a etiqueta, né, verde, tipo aqui, ó, o valor que você paga normal quando você não é cliente de Fidelidade, bem-estar, né, cliente bem-estar e quando você é, tá vendo? Então tem aquelas vantagens também, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó. É porque tem hora que o mercado canta música e eu não consigo gravar pra vocês muito, tá? Mas eu vou pegar aqui e vou mostrar também o arroz também que tá na promoção deles, tá bom? Ó, esse aqui, ó, é 2kg de arroz, tá vendo? Ele é 2kg, você paga R$7,98, ó, eu perguntei dele, 2kg. Tá vendo o todinho? No bem-estar, né, no cadastro, você paga R$2,78, pra quem não tem um cadastro do mercado, né, paga R$2,98. Então eu vou pegar o todinho também, porque em casa já tem um danônico, eu só vou pegar só o todinho mesmo. Ó, meninas, eu vou pegar o açúcar, tá R$4,15, tá? Como eu falei pra vocês, ó, R$4,15, tá? E outros que não tem, tá vendo? Os que não tem o programa de fidelidade tem a etiqueta amarelinha, tá vendo? Então eu vou pegar desse aqui mesmo, vou pegar 3kg. Ó, meninas, eu vou pegar o óleo, então. O óleo tá R$7,99, ó, no bem-estar, tá? Então eu vou pegar dois óleos desse daqui. E aí Bom, meninas, coloquei as compras aqui na mesa, né? Como vocês viram, eu não gravei muito no mercado. E já é outro dia por aqui, tá? Porque tava bem escuro na hora que a gente chegou e a gente saiu, né? Aí eu guardei tudo as coisas, deixei nas caixas, na verdade, né, pra mostrar pra vocês hoje, tá bom? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês e também vou falar o valor, tá? Com o pessoal bastante, gente, ter ido lá no Covabra também, como eu mostrei pra vocês, né, promoção, né, quem é cliente bem-estar. Tem um desconto bem legal, tá? Tem bastante coisa lá, né, no programa lá, né, bem-estar, né, com desconto pros clientes. A gente gostou. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou e no final eu falo o valor total das compras e o desconto que teve, tá bom? Teve desconto, né, nas promoções. Agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, começando por aqui, né, a gente pegou 3kg de açúcar, eu peguei 3 mesmo, falei pra vocês e mostrei lá também o valor, né, quanto tava saindo. Então eu peguei 3kg de açúcar, peguei também 3kg de feijão, né, peguei esse daqui mesmo, que ele tá bem bonito, tá vendo? O grão do feijão tá bem clarinho, ó, eu gosto de pegar feijão assim, né, porque cozinha mais rápido, né, o feijão tá aquele preto, né? Então eu peguei 3kg de feijão, né, o arroz, peguei desse aqui, tá, não peguei aquele grandão não, peguei desse aqui que dá a quantidade certinho, sabe, no pote pra não ficar sobrando. Então eu peguei 2, né, que no caso aqui dá 4kg, né, cada um tem 2kg e vocês viram também que tava na promoção, né? Bom, e aqui atrás a gente pegou esse pacotinho aqui, ó, de pão de queijo, nunca comi desse daqui, ó, não sei se é bom, mas eu comprei e conto pra vocês depois. Aqui a gente pegou 2 massas de bolo, né, a dona Benta mesmo, peguei 1 de laranja, 1 de chocolate, peguei 1 pacote de macarrão parafuso, peguei 2 espaguete, peguei 3 caixas de leite, aí eu peguei assim também, ó, uma lata de leite também, né, e pó, aí eu peguei também um pacote de café, aí aqui na frente 3, 4, né, é, chocolate, né, batom, uma barrinha de chocolate, peguei 6 todinho, ó, peguei um docinho aqui, ó, goma, peguei 2 caixinhas de creme de leite, só 2 mesmo, um pacotinho de fermento, né, de fazer bolo, massa, essas coisas, um clube social, um biscoito salgado, 2 litros de óleo, aqui a gente pegou um cereal, aqui a Aninha já comeu ontem à noite, tá, então peguei um cereal, peguei, ó, manteiga, peguei dessa daqui, ó, ela é 1 kg, tá, tava saindo por R$15,00, só peguei 2 molhos de tomate, porque eu ainda tenho, não é uma coisa que eu uso muito molho de tomate, aqui atrás peguei batata palha, um calgadinho, maionese, é, colorau, só peguei um pacotinho mesmo, esse tempero aqui, que é meu segredo, peguei um sazon, aí peguei um orgulho, e esse aqui, ó, que é temperinho pra fazer frango assado no forno, né, agora que eu vi o sabor que eu peguei, e peguei 2 pacotes de pão pra hot dog, então, em si foi isso aqui, né, agora eu vou colocar o resto das compras pra mostrar pra vocês, tá, ó, meninas, coloquei as segundas coisas, tá, ainda falta de limpeza e higiene, já mostro pra vocês também, mas aqui é rapidinho mesmo, tá, mistura, a gente não compra pra durar o mês inteiro, tá, a gente vai comprar assim, decorrer que vai acabando, verduras e fruta também é a mesma coisa, tá, a gente acaba ficando ruim na geladeira, né, então a gente não compra muita coisa. É, meninas, peguei essa cartelinha aqui, ó, vem mussarela, né, e presunto, foi 21, ó, 56 centavos, peguei essa cartelinha aqui de bacon, ó, foi 8 reais, eu não pego muito, né, porque acaba se estragando, daí eu comprei uns potinhos, que eu vou mostrar pra vocês, né, comprei alguns potes pra poder cortar e já deixar no congelador, pra, né, não estragar tão cedo, né, então eu peguei também a cartelinha aqui, ó, de salchicha da Perdigão, tá, só não tem valor nela, peguei essa lasanha bolonhesa, né, que é de carne moída, ó, uma coca, a gente não pegou da grande, é um litro e pouco, né, peguei uma coca só, peguei, é, uva, uva verde e uva normal, duas cartelinhas de uva, né, duas bandejinhas de uva, aí aqui eu peguei uma bandejinha assim, ó, de coraçãozinho, foi 16 reais e 37 centavos, aí eu peguei essa bandeja aqui de costelinha de porco, né, em tirinhas, já tá cortadinha, que foi 20 reais e 50 centavos, tá, carne de porco, aí aqui eu peguei alface, é, peguei um pedaço de melancia, né, tá, 7 reais e 50 centavos, tá até saindo a água dessa bem docinha, tá bem vermelhinha, né, aí eu peguei batata, é, cebola, não peguei tomate, porque ainda tem bastante tomate aqui em casa, batata, cebola, peguei alho, né, pra poder fazer tempero, olha que alho bonito, ó, cabeça do alho bem grandão mesmo, então peguei alho aqui, ó, é, cenoura não pega muita quantidade mesmo, porque a gente não come muito, né, mas eu peguei cenoura, peguei pepino, esse aqui não é pepino japonês, tá, é o pepino normal mesmo, esse daqui, peguei duas abobrinhas, uma bandejinha de brócolis e um pimentão, tá, então eu vou guardar esse aqui, tá, pra colocar o resto das compras, negócio de limpeza essas coisas. Bom, menina, é aqui as últimas coisas, tá, que eu vou mostrar pra vocês agora, bom, vou mostrar pra vocês agora, né, eu comprei essa base aqui, ó, é, pra crescer a unha, né, que a minha quebrou e eu com raiva peguei e cortei logo tudo, então eu comprei novamente a base, tá, peguei creme dental, vem três aqui dentro desse pacotinho, né, peguei sabão em pó, porque sabão em pó eu lavo, gosto de lavar banheiro, não gosto de usar o líquido, sabe, banheiro é pano de chão, pano de prato, eu lavo tudo com em pó, não gosto de usar o líquido, tá, o líquido eu só uso mesmo na máquina. Peguei essa máscara aqui de hidratação, peguei esse sabão aqui da Ariel, né, o líquido, eu peguei só o refio, né, por causa que eu tenho o pote dele, né, então eu peguei só o refio mesmo. Peguei esse cheirinho de casa aqui, ó, o Veja, esse aqui é o cheirinho de lavanda, peguei um pacote aqui, né, de saco, sabe, saco de lixo mesmo, isso aqui é interessante, porque esse aqui tem um negocinho aqui, ó, pra fechar o saco, tá vendo? Aí eu peguei detergente, peguei esse fardinho aqui, ó, que contém seis unidades, né, peguei da MP mesmo, o neutro, aí que eu peguei sabonete Johnson, né, líquido, sabonete normal da Dove, partilha adesivo do pato, né, pra colocar no vaso sanitário, peguei água sanitária, né, da MP, dois litros, peguei amaciante, peguei o Comfort novamente, tô gostando bastante dele, shampoo, condicionador, peguei da Dove dessa vez, aí eu peguei papel toalha, peguei o potinho, né, esse aqui pra colocar alface, que eu tava precisando de um pote grande, né, pra colocar alface, lavar a japona geladeira pra não estragar, e peguei três potinhos desse daqui, ó, que no caso eu tava me matando pra colocar, eu achei que era assim, né, aí a Aninha foi lá e acertou, é o contrário, porque essa aqui é pra vendar, né, assim, ó, o pote não entrar, o ar, sabe, esse aqui vai em freezer e micro-ondas, tá bom? Aí fecha assim, ó, e eu nem sabia, fiquei me matando achando que era assim, então eu peguei três potinhos desse aqui pra poder cortar as coisas, sabe, pôr na geladeira, tá, precisando de potinhos assim, então agora eu vou mostrar pra vocês quanto que deu tudo, tá, o valor total, bom, essa aqui é a nossa listinha da compra do mês, né, bom meninas, aqui é a notinha, tá, então o valor total da compra deu 900 e pouquinho, tá, então, ó, com o desconto, que eu mostrei pra vocês, teve, né, 67 e 50 centavos de desconto, tá bom, ó, então o total da nossa compra do mês ficou, né, com o desconto ficou 841, tá, e 51 centavos, então foi isso aí, meninas, o valor total da compra do mês, tá, teve o desconto de 67, aí como eu mostrei pra vocês, eu acho que compensou bastante no mercado lá, né, por causa da, do fidelidade, né, do cliente bem-estar, por causa do desconto. Bom, meninas, como vocês viram, né, eu mostrei tudo pra vocês aí da compra do mês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita, compartilha o vídeo com as amigas de vocês, deixa o like, tá bom, me segue lá no Instagram, se a gente fica perto de uma da outra, um super beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.